As regras de isolamento social estabelecidas por decreto no dia 17 de março, onde houve a suspensão total ou parcial de atividades econômicas, deve começar a voltar ao normal a partir do dia 1º de abril. Informações foram divulgadas pelo governo do estado e repassadas por meio de um plano estratégico. Então vamos ao plano de ação de retomada gradual das atividades. Então item 1, da proibição de atividades. Permanecem suspensas as seguintes atividades pelo prazo de 7 dias, a contar de quarta-feira, dia 1º de abril de 2020. A circulação de veículos de transporte coletivo urbano, municipal e intermunicipal de passageiros. Então o transporte coletivo permanece suspenso. A circulação e o ingresso no território catarinense de veículos de transporte interestadual e internacional de passageiros, público ou privado, esse transporte, bem como veículos de fretamento para transporte de pessoas. Isso envolve excursões, enfim, atividades de turismo, etc. Então continuam suspensas. A autorização parcial das atividades. Nós falamos do que não pode e agora vamos falar do que pode parcialmente. Ficam autorizadas parcialmente as seguintes atividades por prazo indeterminado. A partir de segunda-feira, dia 30 de março, segunda próxima então, as agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito. Exclusivamente para atendimento de pessoas que necessitem de serviços bancários presenciais. Então não é toda e qualquer atividade, mas aquelas que necessariamente devem ser atendidas presencialmente. A partir de quarta-feira, primeiro de abril, 1 de 4 de 2020, então estão autorizadas as atividades e os serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, shopping centers, bares, restaurantes e comércio em geral. Depois nós vamos dizer de que forma essas atividades se darão. Atividades do setor hoteleiro, atividades da construção civil, os escritórios de prestação de serviço em geral, os centros de distribuição e depósitos. E vamos às regras então de funcionamento disso que eu acabei de citar. Para os estabelecimentos com permissão de atendimento ao público e entrada de pessoas. Limitação de entrada de pessoas em 50% da capacidade do público do estabelecimento, podendo este estabelecer regras mais restritivas ainda do que estas. Controle de acesso e marcação de lugares reservados aos clientes, bem como controle da área externa do estabelecimento, respeitadas as boas práticas e a distância mínima de um metro e meio entre cada pessoa. Priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos e gestantes. Priorização de trabalho remoto para os setores administrativos, desses setores que nós estamos autorizando então atuar parcialmente. Adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde e no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho e no atendimento ao público. Utilização de veículos de fretamento para transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% da capacidade de passageiros sentados. Em caso de dúvidas, o governo de Santa Catarina disponibilizou um site com informações a respeito do Covid-19, ou se preferir, pode ligar para o telefone 48 3181 0480.